Bem, deixa eu mostrar aqui o pé de noni, para quem não conhece o pé de noni, aqui está o pé de noni, tem vários frutinhos, em cima também tem mais frutinha, tem muito mato aqui, aqui já tem um mole meio maduro, vou até tirar ele, aqui tem outro, caiu, 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 caiu. o que foi aqui no pé de noni mostrando os frutos do noni já está bem grande o pé de noni tem bastante fruto lá em cima vou dar uma volta aqui aqui estão os frutos do noni e aí